Gente, eu encontrei uma coisa aqui, muita gente conhece e muita gente não conhece, olha. Quem aí conhece a Mucunã? Estava andando aqui na estrada e encontrei aqui essas vajas, né? Vajas de Mucunã, olha que coisa linda. Também é conhecida como olho de boi, é um fruto silvestre, né? Olha que interessante. É a Mucunã, tem bastante aqui na estrada, tem outra ali, tem um pezinho aqui, bem próximo à estrada e cai aqui, né? Olha, essa aqui os bichos estão comendo, o cupim está comendo, sinal que já faz bastante tempo que caiu. É a Mucunã, vou abrir com essa outra aqui. Aqui é a vaja, ó. A vaja aí da Mucunã. Muita gente aí, principalmente quem mora na região nordeste, sabe o que é Mucunã. Também é conhecida como olho de boi. Ó, porque parece um pouco, né? O olho do boi, chama de olho de boi, mas o nome é Mucunã. Bem legal. Aqui tem mais, ó. Aqui um abriu, ó. Caiu aqui. Geralmente é o seu semento que vai nascer. A Mucunã, gente, ela é uma enramadeira, né? É uma trepadeira. Ela se enrama igual o pé de maracujá. Ó. Aqui tem uma, duas, três, quatro. Geralmente tem quatro caroços em cada barja. Provavelmente o pé fica aqui, ó. Aqui, nessa parte aqui. Porque ela está caindo aqui, ó. Aqui outra barja. Tem mais pra cá, ó. Viu? Cai aqui dentro do mato. Por isso que eu digo que o pé é por aqui. Provavelmente o pé é aqui. Ó, fica solto. Os caros ficam soltos dentro. E se eu consigo abrir aqui. Bem legal. Tá bem duro esse daqui. Não vai conseguir abrir aqui. Viu? Geralmente tem de três a quatro caroços. Essa daqui é maior. Aí aqui dá pra você ver, ó. Um, duas, três, quatro. Apesar que a barja é maior, vai ter quatro caroços também. Quer ver? Se eu consigo abrir. Essa tá bem dura de abrir. Ó. Aí o pé dela enrama, gente. Igual o pé de maracujá. É tipo um cipó. Olha. Que legal. Bem bacana, né? Então é isso, gente. Eu muito obrigada e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau.